Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa, Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, trazendo até você aqueles temas que elevam o espírito, alargam a consciência. Como vocês sabem, nossa missão aqui no canal é sempre proporcionar esses temas que possam levar não só à iluminação, mas também, por que não, cura as pessoas. E hoje nós temos uma honra incrível em receber o nosso querido doutor Jacques França, que é médico ortopedista, especialista em medicina tradicional chinesa, yoga e reiki, e que vai nos falar sobre a terapia regressiva. Você já ouviu falar? Nós vamos aprender juntos sobre esse assunto, que com certeza é muito fascinante. Tudo bem com você, Jacques? Tudo muito bem. E com você? Tudo bem. Agradeço a tua disponibilidade em aceitar o convite. Estou de coração aqui. É uma honra estar aqui participando do seu programa. Então, Jacques, vamos começar essa nossa conversa falando um pouquinho de você. Quando que você, como médico, a gente sabe que a medicina, em grande parte, embora não totalmente, mas ela prioriza mais, digamos que assim, uma linha galênica, uma coisa mais sólida, mais visível, mais científica. E quando que você começou a abrir-se, digamos que para outras possibilidades? O seu programa me lembra muito um intitulado, há muito tempo atrás, por César Vanucci, Realismo Fantástico, aqui em Belo Horizonte. Então, eu vou abrir meu coração com você aqui. Tudo começou quando eu era bem pequenininho. Eu tinha três anos de idade. Minha mãe foi na vizinha, eram mais ou menos umas 20 horas, e ela me deixou do lado de fora da rua. Naquela época, podíamos ficar na rua, de terra, balançando o pezinho no meio-fim. Mas, depois de três minutos, três anos de idade, são três dias. E eu entrei. Fui lá em cima, abri o trinco do portão de ferro, e entrei na minha casa, num longo corredor, porque nós morávamos nos fundos de uma casa do proprietário. E a veneziana do quarto dos meus pais era aquela de madeirinha, toda assim que tampa a entrada da luz. E essa janela, nesse momento, estava aberta, e uma luz dourada, que não saía para fora, emanava lá de dentro, e tinham cinco seres olhando para mim. Eu fiquei congelado, saí apavorado pelo corredor afora, até na rua, até chamar o primeiro homem e me pedir para levar para dentro de casa. E aí, quando eu mostrei com o dedinho, o que estava me assustando, não tinha mais nada lá. Então, esse problema meu, ou esse meu processo, ou essa bênção, começou com essa idade. E, desde então, vindo de família muito humilde, eu comecei uma caminhada, um chamado, para trabalhar com a área de saúde. E, quando eu terminei a minha formação alopática, ortodóxica, seis anos de medicina, fiz cinco anos de residência, os fenômenos voltaram. E, a partir disso, muita coisa foi me conduzindo para ir além de perguntar se você tem dor na coluna, aspas, para essa pergunta. E as minhas perguntas, geralmente, eram você está bem? Você está feliz? Qual é o problema com você? O que as suas costas estão querendo dizer? O que o seu joelho está querendo dizer? Artrite ou artriste? Qual é o processo? Então, a partir disto, eu não consegui entender porque uma pessoa de 60 anos de idade tinha dor na coluna, por exemplo, e você fazia radiografia e não tinha nenhum sinal claro de lesão. Mas você pegava uma criança de 10 anos com a mesma dor e novinha, e estava osteoartrítica, toda deformada, etc. Isso a medicina me explica? Como é que uma pessoa tem dor? Estou só na coluna, mas porque é uma coisa muito comum, mas tem milhares de outras possibilidades. Por que essa pessoa gordinha está com dor na coluna? Ah, fácil, né? Manda perder peso, fazer ginástica, mas aquele atleta de ponta ou aquela pessoa magrinha não se encaixa. Então, eu fui atrás de respostas. Eu acredito que, humildemente, eu era humilde na capacidade reflexiva, eu era o cara certo no lugar certo. Então, eu fui atrás de um outro tipo de explicação. E na medicina ocidental, eu não conseguia esse tipo de explicação. Então, eu fui na medicina oriental. Então, eu comecei a minha formação na medicina tradicional chinesa, fiz com os não médicos, uma formação maravilhosa, e depois eu fiz uma formação com os médicos. Fui atrás da imposição de mãos em vários níveis. Entrei na formação com o reiki. Os fenômenos sutis são indescritíveis. A yoga foi um processo longo em que eu estudei, me aprimorei e trabalhei durante algum tempo com ela, no sentido bem da prática física, a chamada rata. Hoje, eu trabalho mais com processos que envolvem a mente, como a cria e yoga. Vou falar do meu primeiro paciente, que ele veio queixando uma depressão, vou chamar ele de Max. Ele veio queixando uma depressão crônica de 10 anos e que nada e ninguém resolvia. Ele botou a mão na minha mesa, muito agressiva e falou assim, eu não acredito em nada que você faça, mas talvez seja a minha última possibilidade. E aí, eu falei, nossa, ele está desesperado. Eu fiz uma sessão de acupuntura com ele. Ele ficou cinco dias sem dor quando ele voltou da próxima vez. Puxa vida. Isso não é tão comum para uma pessoa com doença tão crônica. A segunda melhorou também, a terceira sessão, e eu fui estudando cada vez mais, até que um dia eu peguei pontos na parte posterior do corpo, que são pontos chamados místicos. Para o oriental, místico. Místico é misterioso, do grego. Mystique, do grego, misterioso. Mas para o oriental, não existe nada misterioso para quem quer saber a resposta. Com certeza. Pergunte e você terá resposta. Bata e a porta será aberta, não é? Sim. Então, eu trabalhei com esses pontos e saí da sala porque eu fui atender uma outra pessoa. Como a gente faz isso de rotina nos nossos consultórios e ambulatórios. mas dessa vez eu fui atender uma amiga e ela me prendeu durante 40 minutos. Eu deixo de rotina a pessoa, de 20 a 30 só, e ela foi a pessoa certa também para me tirar dali, de ficar perto da sala. Quando eu voltei, quando eu despedi dela, tchau, Bernardo, Bernadette, e aí quando eu voltei, ele estava gritando, não para, não faça isso. Gritando é gritando, tá? Puxa. Gritando é, meu Deus, os vinhozinhos vão ouvir. Não atira. Ah, ele me matou. E eu já tinha tirado as agulhas, ele sentou e ficou chorando convulsivamente. A minha secretária chegou na porta e eu falei assim, Andréia, fecha o boteco. Eu não sabia o que era acontecendo. A gente não tem essa aula na faculdade. Com certeza. Nem psiquiatria, nem nada. E eu estava muito interessado. E aí, e aí, ele chorou sem parar durante três horas e eu não estava entendendo muita coisa. Acompanhei até o carro da esposa que veio buscá-lo, que era uma psicóloga. Eu estava muito atordoado do que está acontecendo, o que é isso. Mas, eu me lembro que eu peguei a papeleta dele e fui atrás de respostas. Eu fui a cinco profissionais que eu conhecia e aí todos responderam assim, olha, fico natura, massagem, mochibustão, fitoterapia. Fico natura, massagem, mochibustão. Até que no quinto, quando eu cheguei nesse senhor, hoje já está bem velhinho, se eu estiver vivo. e ele olhou nos meus olhos e foi o primeiro que perguntou com muita sabedoria, o que você realmente quer saber, Jacques? Para esse, eu me abri e respondi o que aconteceu e perguntei se ele sabia me explicar alguma coisa e ele falou, o que você está querendo saber nesse planeta é paramparar. Isso é dito para os lábios, dos lábios do mestre para o discípulo de Leto. Nesse planeta, as pessoas são muito tolas, acredito que essa seja a única vida. Aqui é apenas uma escolinha, você está vindo aqui mais uma vez. Ele até me citou a passagem de Nicodemos com Jesus, quando você precisa voltar dentro da barriga da mãe, falei, ah, claro, sim, sim. Ele falou, estou chegando de Bruxelas, ele era um acupuntor não médico, eu tinha ido mão a mão na rua Bruxelas, ele estava voltando de Bruxelas, de um congresso, e falou, aqui tem uma, sabe aquela VHS desse tamanho? Aqui tem tudo o que você quer saber sobre mente. Quer? Falei, me dá. Eu nunca cheguei a ouvir essa fita. Descendo a rua, descendo a rua, eu encontrei com uma colega minha que falou assim, já que tem um grupo de São Paulo que vai dar uma formação em Belo Horizonte de terapia regressiva, terapia de vida passada. Você se interessa? Foi uau. Que coincidência, né? É. E, claro que a partir daí, isso foi em 1994, tudo mudou. Não parei de colecionar bons resultados, ajudando as pessoas, com raras exceções. Há pessoas que não têm indicação, não estão preparadas, são imaturas espiritualmente, mas a maior parte das pessoas está muito disponível e desejosos demais de romper estas condições que eles acometem. Então, foi assim que eu comecei, Jamil. Olha, Jacques, o teu relato é fantástico, uma verdadeira jornada iniciática, partindo dos efeitos das doenças para as causas. Você foi rebuscar as causas até chegar, digamos, nas causas sutis, chegar na terapia regressiva. E agora nós entramos, então, em terapia regressiva. Terapia regressiva e terapia de vidas passadas é a mesma coisa ou comporta diferenças? Dependendo de quem está conduzindo, pode haver uma enorme diferença. Quando você faz um processo psicoterápico, você há de convir que você vai falar da mamãe, do papai, da minha namorada, do meu marido, da minha esposa. Concorda? Isso já é regressivo. Então, toda terapia é regressiva. Talvez falte um nome mais adequado. Olha o que eu já procurei. Eu tenho quase dez livros prontos para imprimir, mas falta um nome adequado ou talvez que seja palatável, porque nós temos aqui no Ocidente uma formação cristã e nós, mamão, entendemos o que seja a palavra Cristo, mas temos muitos preconceitos, ou catolicismo, catipolos. Ah, se as pessoas soubessem o que significa abrir-se iriam para outras possibilidades. Com certeza. Com certeza. É. Então, terapia regressiva talvez seja um nome menos ruim do que terapia de vidas passadas, pois a palavra terapia de vida passada pode incomodar as pessoas que precisam tremendamente, mas que por seus paradigmas têm dificuldades. Por outro lado também, a terapia regressiva pode nos brindar, pois muitos dos processos não estão diretamente ligados a vidas passadas, mas pode estar no período entre vidas. Ah, olha... Ou seja, entre uma encarnação e outra. Você sabe que você é a primeira pessoa que me fala dessa possibilidade de, às vezes, a causa do distúrbio estar nesse interlúdio entre vidas, que geralmente a pessoa fala ou estar no inconsciente biográfico ou estar numa vida passada. Vamos nos abrir para uma possibilidade. Deveríamos entender que talvez isso aqui seja matrix. Matrix, ou vamos dar a palavra para uma palavra mais antiga, maia, que em sânscrito quer dizer ilusão. Então, dentro desse processo, aqui nós estaríamos num samsara, que é uma palavra tibetana, que quer dizer repetição. Provavelmente, essa seria a grande misericórdia divina propiciar a nós mais uma oportunidade num aprendizado, que parece que a gente vem aprender, do amor e da felicidade. Então, quando estamos aqui, imagine que você vem de algum lugar, trevoso, luminoso, não sei, e você entra no útero materno, nessa matriz, nesse portal. Então, se a mamãe, e espero que tenha o papai, não estiverem preparados, durante nove meses, essa criança não desejada, não planejada, não planejada, pode sofrer muito com a condição de rejeição, de abandono, se sentindo humilhada, com baixa estima, etc. Não, querida? O útero materno é uma condição onde a criança está ali, fisicamente, num molde criado por seres de consciência extremamente diferenciadas, porém, ela pode, o seu corpo sutil pode não estar dentro do útero. Ela pode estar acompanhando tudo o que acontece num ambiente onde o pai e a mãe estão, ou então, ela fica em um outro nível porque está muito difícil, é muito violento, não há amor, então, ela pode ficar num outro nível reavaliando e, algumas vezes, até mesmo comumente, não sei se falar perigosa, mas até comumente ela pode se abortar, sair. E, se ela fica, o período de nascimento também pode ser complexo, haja visto que tantos trabalhos de parto são tão difíceis, mas a própria gestação também assim o é, e se a mãe quis abortá-la, imagina quando ela vai amamentar pela primeira vez e ela rejeita, como eu vou amamentar uma pessoa que quis me matar, isso é tão comum, isso é tão comum. Então, papai e mamãe deveriam entender os seus papéis de Deus aqui, Deus mãe e Deus pai, como pessoas preparadas em níveis cada vez mais diferenciados para, antes mesmo da concepção, saber até onde ir negociar a vinda e chegando, como proceder para que, durante o desenvolvimento, todos os chakras e corpos dessa criança sejam preservados e ela possa nascer cada vez mais em harmonia, como fizeram com o Osho, com Jesus, quando a Maria se retirou, se retirou para evitar tensões, claro, nesse planeta muito complexo, né, e essa questão de, talvez, eu fumar e não estou nem aí para quem está perto, muito menos dentro de mim, e não entendo que é só uma pelinha que separa, e é tão simples isso ser entendido, temos tantas dificuldades, mas, voltando, pode ser que o processo esteja no momento da morte também, ou no primeiro relacionamento, ou em todas as questões que nos permeiam, as questões de abandono, baixa estima, carência afetiva, culpa, impotência, humilhação, medo, a perda, rejeições, a vergonha, tudo isso pode fazer com que a pessoa tenha muitas dificuldades para dar sobrevivência, aprender a viver, ela pode ficar constantemente contida. Não, isso é sensacional, Jacques, porque essa, para mim, pelo menos, essa é a verdadeira medicina, medicina que vai nas causas. E brancional. Com certeza, com certeza, e é uma visão holística do ser humano, não é compartimentalizado, então, isso é muito importante. Agora, como é que você, por exemplo, induz, digamos que é no paciente, a eclosão dessas lembranças e vou emendar uma outra pergunta, a cura, se a gente pode falar de cura, ela se dá pela simples conscientização do que aconteceu ou tem um trabalho maior aí? Tudo começa com a entrevista ou anamnese, anamnese é uma palavra grega que quer dizer recordar, trazer a memória. Olha, eu estou com uma dor de ouvido há três dias, estou voltando e estou entendendo. Começou porque teve uma rajada de vento, papapapapapapá. A anamnese propicia bem feita, propicia o primeiro contato entre você e eu, de forma que a gente possa falar assim, nossa, gostei dessa pessoa, confio nessa pessoa, essa pessoa está abalizada para me conduzir. Então, nesse primeiro encontro, nós conduzimos a pessoa para se contatar consigo mesma de forma muito natural. Como nós estamos conversando aqui? Eu parto do princípio que o ego, que é o Jamil, que é o Jax, ego é uma palavra grega cuja e os dois, as duas sílabas, e e go, significa e olhos terrenos, go no meio da terra. Então, é uma palavra meio complicada, porque seria que com os olhos eu vivo na terra, mas eu cego, né? Então, é meio limitado a palavra ego, mas tudo bem. Foi o que deu para a época. Então, esse ego não é uma estrutura tão rígida como aparenta ilusoriamente ser. Há momentos em que temos acesso a outras possibilidades, outras realidades, a outras verdades, algumas muito bonitas, outras mais difíceis. Isso pode acontecer durante sonho ou mesmo em estado de vigília, que a gente chama de consciência, mas não, vigília é uma palavra melhor, porque no budismo, no hinduísmo, nós temos 20 palavras para a consciência. Ou seja, são 20 níveis conscienciais que temos, ou seja, 20 níveis de, vamos dar um nome mais adequado, de iluminação. Quando a pessoa está na sua frente, eu parto do princípio em que você vai entrar em vigília e vai entrar na vivência. Vai entrar na vigília e vai entrar na vivência. É eu que preciso saber se faço ou não a vivência num primeiro encontro, porque é possível fazer no primeiro encontro, mas às vezes você tem tantas coisas que podem ser ditas em um encontro, dois, mais, onde eu componho a sua história para, quando sob transe, poder te ajudar melhor, que às vezes eu combino com as pessoas uma meia-doze de três ou quatro encontros para que eu possa ser o mais efetivo possível para você. Quando isso não acontece, a vivência acontece numa primeira camada às vezes, tendo possibilidades de outros níveis. Então, a minha formação em hipnose clássica é muito boa, mas a hipnose ericksoniana foi como tudo começou para mim, exceto quando aquele Max regrediu por meio da acupuntura. E ele foi deflagrador de todo esse processo. Porém, a hipnose, tanto uma quanto outra, nós demandamos de 20 a 40 minutos hipnotizando a pessoa. Então, 20, 40 minutos era muito ruim e quando a pessoa estava num profundo relaxamento, se ela chegasse numa cena muito traumática, ela voltava e todos aqueles esforços eram perdidos. Eu penei, quebrei a cabeça atrás de respostas até que eu encontrei o meu grande mestre, Roger Wuger, já falecido, um britânico fantástico, que quando nós nos encontramos, nos identificamos muito porque os nossos caminhos foram muito semelhantes. Então, quando ele falou uma única palavra, todo dominó, caiu. Eu falei, uau! E foi ele que me incentivou a me tornar um profissional, um professor que ensina a muitos na formação em terapia regressiva, a qual, em março, darei um curso aí em Curitiba. a hipnose é legal, mas demora. Então, existem três formas muito simples, muito bobas. Até uma criança de dois anos pode fazer você ou eu entrarmos em vivência, que é por meio do corpo, sabe? Aquela dor no ombro que parece que tem uma facada que vai nisso. Você já entrou na vivência. a outra forma é pela imagem. Engraçado, me vê uma imagem de um castelo, sabe? Que coisa boba que estou falando de você, o Jacques, mas é que tem um castelo aqui e aí entra nisso. Você já entrou, a vivência está pronta. Então, pensamento, imagem e o corpo. O pensamento é mais ou menos assim, existem três palavrinhas mágicas em terapia regressiva. É como se. É como se. É como se eu estivesse dando a permissão para falar alguma coisa que eu não dou conta. É como se eu estivesse sendo perseguida na floresta. Eu acho, sabe? É como se tivessem dez homens atrás de mim e começa a vivência. Então, outra coisa muito importante é colocar a pessoa no corpo. Não existe coisa melhor que por meio de uma prática iôgica, que é o pranaema, a respiração, você entrar no corpo. Você está correndo e como é que você corre? Você corre assim? Não. Você corre assim? E você entra no corpo de quem está correndo ali no mato ou está sendo perseguido ou está passando para os seus últimos momentos de uma tortura. Então, é muito simples a vivência, a eliciação. Ou seja, a indução é uma palavra perigosa do nosso meio médico. Você vê que eu estou te induzindo, estou te manipulando. a eliciação é uma palavra bem-vinda. A eliciação é uma palavra que se aproxima mais a uma condução, a uma generosa condução amorosa, afetiva, não indutiva, compassiva, porque eu me coloco no lugar da pessoa, deve estar doendo muito, deve estar machucando muito. isso há, sei lá, dois mil anos está te fazendo mal. Então, você imagina, há dois mil anos, você vem retornando, mas a memória está gravada em um dos DVDs, em uma das faixas do disco de vinil chamado O Corpo Sutil, e ele, enquanto mente, porque o universo é mental. Então, eu plasmo as situações pelas quais eu preciso passar repetitivamente nessa encarnação para fazer diferente. E, droga, o meu hábito comportamental é repetir. Ah, dá muita raiva. Então, quando você conduz a pessoa à vivência, você tem uma chance muito boa de, como você mesmo disse, Jamil, por meio da conscientização, essa pessoa se libertar. Porque o programa dela é desse programado. Você coloca um vírus, acaba. Ah, existem outras coisas muito boas, porque, vamos supor que você morre sendo torturado, você imagina, você está tenso, contraído, e você renasce sempre com esse tipo de condição, de contração, ansioso, com medo, tenso. Então, existe uma escola psicoterápica chamada psicodramática, de Moreno e Jacob Levy Moreno, e esse cara trouxe muitos benefícios para os processos sociais e psicoterápicos, e é contado que ele uma vez foi pedir benção para o Freud, sei que está bom, e quando ele viu a palestra do mestre, ele falou, meu Deus, estou mil anos na frente desse cara. Sim, o Freud prestou muitos benefícios, mas a visão era muito limitada, e mesmo ele disse assim, não mexa na minha psicanálise, a psicanálise é minha, é minha história, ela não pode ser de todo mundo. Então, você conduz a pessoa para se contatar com a cena mais traumática, mas às vezes lá está cheio de hangover, hangover, hangover em inglês é pendurado, você precisa de coisas que ficaram suspensas, paradas, e você vai promover um psicodrama para que ela presa com as mãos atrás numa fogueira, sendo queimada. Então, ela vai falar para aquelas pessoas todas o que ela sempre quis dizer, mas hoje ela tem um hipotiroidismo violento, porque ela guarda tudo, não fala nada, e você vai mandar ela gritar com toda a força seus canalhas. Isso é libertador. E também, você pode fazer com que ela rompa as cordas, rebente tudo, e toda a energia. Existe uma escola chamada bioenergética criada por Alexander Lowen, em que esse cara aprimorou os princípios de um dos alunos de Freud, que inventou, conhou um termo chamado couraças caracterológicas. O Reich, né? O tal de William Reich. Então, esses caras não falavam tudo, mas eles eram bem inteligentes, eles estudaram isso na medicina chinesa, eles só não falaram. Os meridianos, os caminhos de energia, quando a energia estagna, para, isso eu fui descobrir na medicina chinesa, na yoga, isso dá tumefações, tumorações, contaturas musculares, e quando você, sob transe, mexe isto, conscientizado no contexto da cena, aí a palavra que você usou, cura, sim, ela se efetiva. Você entende por que você tem, por que você tem uma coisa dentro do estômago, um câncer, uma coisa para esse gastrite, uma queimação, o que você engole de sapo, o que você não consegue digerir na vida, não é? Então, você começa a colocar a pessoa numa outra, numa outra possibilidade, dar outra possibilidade para a pessoa tão bobo, tão simples e tão maravilhoso. Ela funciona dessa forma. Você tem uma história daquela menina que foi abandonada, que foi abusada, que se tornou prostituta e que hoje ela tem extrema dificuldade de relacionamento interpessoal com homens, se ela voltasse como mulher de novo, e ela talvez se relacione muito sexualmente com muitos homens, e ela não entende por que. Exato. Quando ela se conscientiza e ela conscientiza, ou seja, você promove aquela pessoa que voltou lá e ela aprende. Ela não aprendeu, ela ficou um trauma na raiva de todos aqueles homens, na raiva de mamãe que me abandonou, ou para mãe, para pai, não sei, e isso veio se perpetuando em histórias contra o C, contra o G. copia e cola vida para as vidas, com histórias diferentes, claro, uma é rica, uma é pobre, porque a alma aprende batendo e apanhando, vítima é o gos, é menina, menino, mulher é o homem, essa é a grande condição de aprendizado para que progressivamente saíamos de uma condição chamada evolução inconsciente, todos nós estamos em evolução, a maior parte, quase oito bilhões em evolução inconsciente, mas, trazer isso para a superfície torna você cada vez mais cônscio, mais consciente de quem é você, de onde você vê o que está fazendo aqui e para onde você vai. Você começa a atingir um nível de mestria, aí tem a ver com que aqueles caras apareciam lá para mim aos três anos de idade, aqueles extraterrenos, em que eles vieram propor para mim depois, com 30 e poucos anos, para fazer o que estou fazendo hoje, que é ajudar a despertar as pessoas. Olha, Jace, sensacional esse relato, eu acho que você conseguiu condensar, digamos que, as principais chaves da terapia regressiva, e interessante que você abordou, deu uma parábola, uma comparação muito bonita quando se fala do disco de vinil arriscado, que a pessoa vai sendo obrigada a reviver e a reviver e a reviver, e não sabe o que está acontecendo, muito clássico na psicologia, por exemplo, a menina que teve muito problema com o pai, ela casa com um cara igual ao pai dela. Igualzinho. Ela se compara, daí outro cara, e aí isso permite destravar essas... Exatamente. Ela começa... Porque a questão é saber onde eu sou o problema. O meu companheiro, não. A minha companheira, não. Onde eu sou o problema? Quando eu compreendo isso, não onde eu sou o problema, de forma a me diminuir, mas para que eu possa perceber os defeitos do meu disco, de que vale o céu, de que vale o céu, de que... Você tem que dar um saltinho na agulha para azul sempre brilhar, senão você fica repetindo e é muito cansativo e isso leva algumas pessoas a cometer suicídio. Claro. Porque essas pessoas ficam encharcadas, elas ficam pesadas, tudo é muito cansativo. Não vejo sentido de por que eu estou aqui, entre parênteses, de novo, que é saco. Então, onde está Deus? Deus não é justo. Isso, aliás, além disso, o conceito divino é deturpado pelos paradigmas religiosos mais primitivos, onde as pessoas... Primitivos não, principalmente nesses mais contemporâneos, onde as pessoas têm uma visão de um Deus antropomórfico, quando nas antigas... Deus é uma palavra que só existe há 2.400 anos. Então, não, antigamente ele era entendido como luz, a clara luz. E Deus não quer nada, muito pelo contrário. agora a gente chama ele de pai, hoje em dia chama até de pai eterno, mas não é bem assim. Muito pelo contrário, nas antigas tradições, ele era feminino, a natureza feminina. Então, criadora, a Shakti, se você quiser uma palavra mais precisa, não é bem assim. Bom, então, a terapia regressiva, tirando a palavra terapia de vida passada, sem nenhum preconceito, só para tentar explicar mais. A terapia regressiva nos conduz a levar a pessoa ao período entre vidas imediatamente anterior à vida atual, à vida imediatamente anterior à vida atual. Dá para eu entender por qual razão eu estou voltando, dá para entender o que eu vim fazer aqui, a minha missão. Uau! dá para reformatar tudo. A coisa mais importante que precisaríamos entender para hoje, se a gente pudesse sair aqui, é que a gente veio servir. Coloquialmente, muito popularmente, a gente fala que a gente veio servir ao próximo. Será que a gente mais escuta? Não, não. Essa é para o pré-primário. A gente veio servir à luz. mas para isso, você tem que saber, se contatar, o religarem, sabendo, ou seja, diluindo o ego, ou, o que é diluir o ego? Tornar o ego adequado ao aqui e agora, e a uma outra dobra, a um outro espaço, que são aquelas faixas do disco que eu falei, ou das bonecas russas, uma bola dentro da outra bola, pois somos bolhas de energia, de luz. Como a luz branca bate no cristal, no prisma, e é decomposto, nós também nos decompomos. No Apocalipse São João, é chamado das igrejas, Esmirna, Esmergovina, mas aqui a gente pode chamar de chacra, que a gente vai mais direto ao ponto e faz a ligação mais moderna. Então, o que existe são esses chacras, ou os transformadores de energia, como nas nossas casas, existe lá fora o posto de alta tensão, Deus, a luz. Existe o transformador que transforma essa luz extremamente potente, como aquela da estrada de Damasco, lembra? Quando cegou? Paulo. Por que me persegues? Para entrar nessa casa aqui, então nós temos o primeiro transformador, chamada Mudra Lhara Chakra, temos o segundo transformador, o Vatsyana Chakra, o Manipura, o Anahata, o Vishuddha, o Adna, e o Sahasara. Esses transformadores, eles transformam a energia de alta potência, de alta voltagem, acho que a potência é melhor, para que eu possa me aperfeiçoar, eu possa sair do medo que eu venho trazendo há tanto tempo. Aliás, o que é medo, né? Medo é uma palavra que, para psicologia e psiquiatria ocidental, significa apenas um conjunto de sentimentos desordenados, ou seja, uma emoção. Medo tem dois conceitos básicos, o mais básicozinho para nós é uma memória. Eu sou a Jaqueline, tenho 40 anos, morro de medo de relacionamentos com homens porque homens vão me abusar. Você já foi abusado uma vez? Não, mas de onde vem essa memória? Exato. Perfeito. Então, medo, memória. A outra definição, e essa é muito mais profunda, da psicologia e psiquiatria oriental é que medo é a minha desconexão com a luz. Eu estou aqui pedindo não sei quem eu sou. Nada faz sentido. Então, a terapia promove progressivamente a reconexão com os meus estados mais elevados de consciência. É muito interessante isso que você está falando porque já aconteceu com você e eu quase que vamos fazer uma pré-cognição aqui, um exercício de clarividência do Jamil aqui. Me parece que quando a pessoa vem para resolver um problema pontual com você pode ser que se abra toda uma senda nova evolutiva para a pessoa. Já deve ter acontecido com você? Você já deve. Isso é engraçado. As pessoas trazem um problema muito pontual, mas ele é muito pontual. O que eu vou promover para essa pessoa é um contrato terapêutico onde ela vai trabalhar isto e geralmente é muito cínico. Quando eu vou dar alta para uma pessoa ela dá uma banana que alta agora? Agora que eu estou entendendo as coisas eu quero é continuar. Então nós não existe aquela coisa hoje mais cedo você me chamou de doutor e eu falei para com isso. Não. Nós nos tornamos amigos no melhor sentido da palavra porque eu vou conduzir a pessoa a se contatar consigo mesma para que ela possa compreender o que ela veio fazendo deixando de fazer consigo mesma para estar onde ela está agora. A compreensão disso é libertadora e gera paz. Paciência. Paciência da paz. Sensacional, Jacques. Realmente é uma viagem incrível de autodescoberta de autoconhecimento. Quer dizer, a consulta médica ela deixa digamos que de ficar restrita aos seus liames tradicionais e ela se amplia muitas vezes numa grande jornada para a pessoa. Tinha um pesquisador que com certeza você deve ter passado por ele o Ian Stevenson quando ele escreveu aquele livro sugestivos reencarnação que me interessou nele ele falou também da possibilidade de marcas físicas serem transmitidas de uma vida para outra. Quer dizer, se a pessoa passou por um acidente às vezes ela volta você já topou na sua praxis com alguma coisa desse sentido? Como é que você vê isso? Cara, tem 30 anos que eu trabalho com isso. Então, eu tenho muita experiência. eu vou falar de algo mais íntimo vou falar da minha filha minha filha nasceu com os pés rubros bem vermelhos e você colocava ela dentro da mantinha e ela fazia assim colocava para fora teve condição ela começou a colocar para fora e ficava sempre suado e isso era muito pequenininha era uma lactante ainda e bom não sabemos a causa mas aí tem boi na linha passaram-se os anos quando ela estava com dois anos de idade eu estava indo para o clube parei numa uma drugstore para comprar oxigenada e minha esposa saiu para isso descolou de os peus e aí eu fiquei dentro do carro eu tinha um carro bem pequenininho corcinha naquela época e estava um sol da manhã nove horas que sol gostoso e ela estava sentadinha no bebê conforto ali atrás e ela começou a falar assim fogo 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 bom eu sei que crianças regredem muito facilmente no carro porque aqui é balanço gostoso assim e você entra e aí eu falei that's my chance essa é a minha chance e aí eu falei assim você está dentro dele ou fora dele eu não estou induzindo estou só perguntando ela tem sempre a possibilidade de falar não que isso está ali na frente o fogo ela falou estou dentro dele olhe para você como que você é eu sou um negro uau e ela estava sofrendo ela estava sendo queimada olha os pés aí ela estava sendo queimada e ela não ele estava sendo queimado e devia estar em muito sofrimento então eu perguntei e você morre aí ou não sim eu morro aqui ok e aí eu conduzi para o tratamento dela que aí tem as outras possibilidades da terapia regressiva que ainda não abordamos que são trabalhos energéticos quânticos apométricos tem vários nomes para isso então naquele momento eu conduzi a limpeza dos corpos da minha filha a partir disso ela nunca mais teve nada com isso então dentro do trabalho nós podemos produzir inúmeros inúmeros a palavra inúmeros inúmeros níveis de cura a palavra cura a melhor palavra para ela seria aquela americana chamada healing no gerúdio quer dizer curando o curando é um processo na qual dependendo do meu estado de mente e a minha mente ela pode ser muito luminosa bom você está passando para os últimos estágios nesse planeta aqui ou ela pode estar bem inferior bem egoísta bem arrogante aquela mente desaforada e aí a pessoa realmente tem muita dificuldade de sair do seu samsara de sua repetição devido ao karma muito negativo fantástico Jacques olha que percurso que fizemos juntos na qualidade de orientador e tenho certeza que tem muita gente em casa encantada com as possibilidades terapêuticas mas também vivenciais evolutivas da terapia regressiva você está vindo para Curitiba para dar um curso gostaria que você falasse desse curso quem que pode participar que curso é esse como é que eu eu dou esse curso desde 2004 um curso composto de módulos são dois anos básicos dois anos avançados que eu costumo dizer que são o caldeirão das bruxas porque ele realmente é muito profundo e toda a formação ela está direcionada geralmente foi composta para pessoas que vão lidar com os clientes ou pacientes que são médicos psicólogos mas por incrível que pareça são os mais rígidos os mais difíceis existe uma lavagem cerebral vamos e convenhamos eu chego no meu consultório você está depressivo eu pego minha caneta dourada eu vou assinar um rivotril para você tchau próximo é é bem assim sem críticas negativas estou querendo dizer que tá colegas estou querendo dizer que agora eu entender qual é o problema dessa depressão aliás o que é depressão a palavra depressão se a gente for falar na linguagem médica eu nem sei falar mais não tá depressão para mim é viver depressão só isso depressão é o que são sensações sentimentos emoções pensamentos e imagens que estão internas explodindo eu não sei por qual motivo tem tanto ódio eu não sei por qual motivo tem tanta tristeza eu não sei por qual motivo a vida não tem sentido eu só vou estar lá e acabou esse treco chamado depressão é então é nós faremos é uma formação que eu chamo não chamo de curso chamo de formação porque realmente vai romper os paradigmas a palavra paradigma vem do grego paradigma quer dizer padrão vou romper os padrões vou dar fontes de pesquisas vídeos e principalmente tem uma coisa que ninguém rouba vivência o curso é completamente teórico vivencial nada nada de me fala que você está depressivo porque a depressão começou porque eu tive um problema eu fui abandonado no meu relacionamento entra nesse relacionamento e aí a gente faz uma ponte entre essa vida e tantas quantas foram aquelas em que por meio do meu comportamento geralmente eu vim sendo abandonado isso é libertador porque eu começo a perceber que eu sou reativo eu sou impulsivo eu sou evitativo aquelas coisas que a gente é mestre e aí isso liberta porque eu vou descobrir o que eu tenho o medo aquela desconexão aquela memória gera duas coisas bem básicas na gente raiva ou ódio e uma mente arrogante entendendo uma mente arrogante segundo uma definição budista um estado de mente inflada a mente inflada é aquela que tem sofre de uma doença a doença da certeza aliás doença é uma palavra que nas línguas ocidentais nós não temos condição de aquilatar o que ela significa a última língua ocidental que traz o significado mais ou menos legal para a doença é a francesa maladie maladie significa o mal a ser dito o que está por detrás dessa doença na China na Índia Japão no Oriente a visão não tem a palavra doença olha que doido então como é que chama lá lá chama padrões de comportamento padrões de desarmonia esse é o nome e você vai entendendo que estes ou aqueles jeitos padrões é que provocam progressivamente a desarmonia ou a doença e que você pode voltar e ajudar a se recompor tudo então eu não vou dar uma formação somente para as pessoas da área de saúde a não ser que eles lotem o que nunca aconteceu e aí eu faço uma turma só para eles mas eu vou fazer uma turma para as pessoas que querem autoconhecimento para poderem ficar em paz para entenderem quem sou eu de onde eu vim o que estou fazendo aqui não é não é importante você saber quantos milhares de encarnações você tem isso não é tão importante se você não for uma pessoa cada vez mais útil na engrenagem em que cada um está submetido aqui uma faxineira que não faz o seu serviço adequadamente sem prazer sem gosto ela prejudica muitas pessoas uma cozinheira uma dona de casa uma mãe sei lá um lixeiro fica sem lixo na sua rua durante vamos botar assim uma semana está bom você vai de joelho implorar para ele vir com certeza todos nós temos uma função aqui ah e outra coisa o lixeiro hoje não quer dizer que não foi médico lá atrás não eu conheci muitas pessoas que se tornaram profissões que não estão tanto reconhecimento societário mas que são importantes mas porque lá atrás elas tiveram muito poder e usaram ele mal e elas se impuseram um processo de autopunição então o trabalho é para que ela reveja se ela precisa se punir mais ou já é suficiente e ela pode inclusive mudar com 20 anos de idade com 80 anos de idade isso não é importante então no dia 29 e 30 de abril começamos a formação aí é existe um nível um nível eu acho que você já respondeu mas pode ser qualquer pessoa mas exige um nível escolar prévio para a pessoa participar ou se a pessoa só tem o segundo grau ela pode participar como é que funciona com o segundo grau ela pode participar tranquilamente lembra de Francisco de Assis São Francisco de Assis eu falarei para as pedras para os peixes para os animais para quem quiser me ouvir porque os homens estão sem tempo então eu falarei para aquelas pessoas que estão interessadas essa é a senha secreta eu quero muito nossa isso uau isso me interessa é claro que no nosso meio temos o conhecimento como reserva de mercado e eu não estou neste meio eu quero que as pessoas saibam para que elas possam contaminar aspergir positivamente a todas as outras para que isso possa fazer uma corrente já nós estamos indo para a terceira turma aí então isso é extremamente positivo é muito positivo e é uma luta muito interessante entre luz e treva a gente é bem abalroado pode ter certeza há muito interesse que isso não saia para o budismo eu não sou budismo mas é onde encontrei as respostas com mais profundidade só há três causas de sofrimento no universo no planeta terra no universo a primeira é a ignorância chamada em sânsico de avídia a ignorância enquanto definição é um estado porque não é a gente fala assim ah é a pessoa que não tem estudo não tem conhecimento não não mas errou longe ignorância é um estado de se o universo é mental então é ignorância é um estado de mente habituada ao conflito e à confusão mental e ela é a mãe das outras duas a segunda causa do sofrimento é o egoísmo ou apego ou o outro sinônimo é desejo ou cobiça e existe uma outra linha que fala que a terceira causa de sofrimento seria a ira mas eu prefiro seguir mais o Dalai Lama que diz que não é a insatisfatoriedade insatisfatoriedade é você estar sempre insatisfeito esse é um outro sofrimento você comprou aquele carrão zero quilômetro e já não está mais satisfeito daqui a pouco você conquista alguma coisa e já está insatisfeito depois essa é uma grande causa do sofrimento todo o processo envolve trazer as pessoas para formar sanga Jesus chama de iglesias são comunidades grupos para que nós iniciemos essa agenda esse programa de treinamento onde as pessoas ajudarão eu não vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo algumas pessoas vão morar ali naquela boca da favela e eles vão trabalhar lá e vai ser muito útil e não precisa acreditar em vida passada você vai trabalhar com sua imaginação e tudo vem e quando termina a vivência aquelas pessoas que não acreditavam costumam falar assim eu inventei isso aí eu falo assim você respeita o que vem de dentro de você? a pessoa é reflexiva puxa, mas eu vou ter que mudar tudo bom em casa você não muda as cadeias de lugar as coisas às vezes a gente mudar é importante e mudando se não der certo você volta para como era antigamente não tem problema não mas de repente você teve cura e aí eu vou lembrar o mestre tua fé te salvou e aí o que é fé se não a experiência da alma? eu não posso passar a minha para você exato sensacional Jacques olha estou encantado você é uma simpatia tenho certeza tenho certeza que muita gente vai ficar também encantada olha aí pessoal formação em terapia regressiva é esse o título? exatamente em terapia regressiva olha aí pessoal chance única aqui em Curitiba eu estou colocando aí está aparecendo para o pessoal os caminhos para as pessoas fazerem a inscrição já que ótimo no curso e quero deixar o canal à sua disposição para que você volte outras vezes possamos estender esse diálogo o objetivo do Realidade Fantástica é esse mesmo e deixo aí tenho muita coisa para falar para você para todos os nossos telespectadores todos os nossos ouvintes de forma que as pessoas comecem a entender os caminhos da energia entende essa coisa chamada energia e como é que a gente pode colocar a mão e fazer isso ou aquilo para que a pessoa comece a treinar como frequentar os outros níveis de realidade ou de dimensão que é muito simples mas é necessário em vez de ficar batendo no peito minha culpa ou minha culpa ou minha máxima culpa bata no peito dizendo minha responsabilidade minha responsabilidade minha máxima responsabilidade entendendo o que é responsabilidade a palavra vem do antes a acção responsável capacidade de dar uma resposta adequada à situação então nós vamos desenvolver um programa de treinamento para que essas pessoas e está tudo amarrado para que as pessoas possam despertar e serem mais úteis para elas mesmas primeiro eu está a pessoa afogando ali eu não sei nadar eu vou ajudar vai dois morrer duas pessoas vão morrer então eu vou aprender a despertar aprender a nadar para poder sair dessa coisa onde que eu limite perfeito quer encerrar esse papo tão agradável com aquela exclamação que segundo a tribunha Goethe quando ele estava desencarnando ele falou mais luz mais luz a todos nós e que agradecer novamente meu querido e você vai voltar estou disposto e é um prazer você é um querido também tá bom obrigado querido e a vocês todos que nos acompanharam até aqui o nosso abraço não se esqueça de se inscrever deixar o joinha escreve aí o que você achou da entrevista com o Jacques lembrando sempre que o mistério está entre nós é o nosso próximo encontro e aí Obrigado.